E eu começo com uma denúncia grave, um fato que está sendo amplamente divulgado na cidade de Lavras, mas que precisa ser tratado com todo o cuidado e seriedade que ele requer. É uma denúncia de assédio, né? Uma denúncia contra um professor de uma escola pública. Ele é o denunciado por assédio. A informação que me chegou aqui, num primeiro momento, era de que havia mais de cerca de 80 vítimas. Mas aí já está o primeiro erro na informação. A nossa produção apurou direitinho agora à tarde. E nós chegamos à informação de que 80 é o número de estudantes que se juntaram para denunciar o professor à direção da escola. São estudantes, em sua maioria, que se compadeceram com os relatos que ouviram das vítimas, das supostas vítimas. E resolveram se unir nessa causa, chegando a esse número total. Não são 80 vítimas. Mas eu quero conversar ao vivo com o Maicon Adão, porque, como eu disse, a denúncia é grave. E tem que ser tratada com muito respeito e seriedade. Ô Maicon, já se sabe quantas vítimas, aproximadamente, relataram terem sido assediadas por esse professor? E eu já aproveito, Maicon, e te faço mais uma pergunta. Quais tipos de assédio foram denunciados aí, foram colocados por essas vítimas? Boa noite. Olá, Matheus. Uma boa noite para você e para todos de casa que estão acompanhando o Cidade Alerta. Matheus, ainda não se tem uma quantidade exata dessas supostas vítimas. E esse professor está sendo acusado de assédio sexual contra alunos da escola estadual Firmino Costa, que fica localizada bem no centro de Lavras, aqui no sul de Minas. Matheus, esse caso acabou tomando grande repercussão no município e também nas redes sociais. A informação é que o assédio teria começado no ano de 2017, viu? Por conta disso, diversas supostas vítimas acabaram se manifestando aí através das redes sociais e também nos aplicativos de trocas de mensagens, viu, Matheus? Em uma dessas mensagens, uma vítima teria dito aí que o professor, ela teria pedido para ir ao banheiro e o professor teria perguntado se ela não queria ajuda. Em outro caso, a vítima acusa aí o professor de ter agarrado ela sem que ela permitisse. Por conta disso, existe aí a informação de que alguns alunos, em ato aí de protesto contra essas supostas atitudes, eles acabaram abandonando a aula desse professor e deixaram ele sozinho aí na sala de aula, viu, Matheus? Tá certo, Maicon. Agora, diante de tudo isso, diante de tudo isso que foi relatado, Quais providências você conseguiu apurar que já foram tomadas? Por exemplo, a superintendência de ensino se pronunciou, a escola se pronunciou, a polícia já foi comunicada, Maicon? Matheus, diante disso, a situação acabou ficando aí insustentável e as alunas acabaram procurando a direção da escola. Inclusive, a comissão de formatura dos alunos do terceiro ano do ensino médio publicaram uma nota de esclarecimento para passar aí algumas informações para a imprensa. Como você bem mesmo adiantou, começou aí a informação de que seriam 80 vítimas, mas que, na verdade, são o número de 80 alunos que assinaram esse abaixo-assinado, que tem aí justamente o objetivo de que a escola busque aí informações sobre esse caso e que também tome aí as medidas cabíveis. Esse documento também esclarece que, de primeiro momento, essa situação ficou restrita ao ambiente escolar para não expor as vítimas, cabendo aí aos responsáveis a tomada de providências. Matheus, afirma que não se trata de uma omissão, mas sim um cuidado com a situação que merece. Matheus, nós também procuramos aí a Polícia Militar para saber se houve aí o registro de um boletim de ocorrência sobre esse caso, mas fomos informados que não foi registrado nenhum BO sobre essa situação. Nós também procuramos aí a Polícia Civil para saber se existe alguma investigação em andamento, mas, até o momento, nós não tivemos um retorno. A escola publicou uma nota também de esclarecimento em uma rede social, informando aí que a instituição está ciente do caso, que as medidas que poderiam ser tomadas já foram implementadas, que o caso está sob responsabilidade da Superintendência Regional de Ensino de Campo Belo. A escola reforça que está colaborando plenamente com as autoridades competentes e seguindo todas as orientações e procedimentos determinados. Matheus, durante a aprovação deste caso, eu perguntei aí para a escola se o professor continua dando aulas, mas eu fui informado que ele foi afastado aí das atividades. Eu perguntei quando que ele foi afastado, mas aí não tive mais essa informação. Ainda durante a tarde, eu entrei em contato com a Superintendência Regional de Ensino, lá em Campo Belo, para saber quais medidas que eles iriam tomar. Eu fui informado que eles ficaram sabendo ontem desse caso envolvendo o professor lá na escola de Lavras e que hoje foram enviados três inspetores lá para a instituição de ensino, justamente para poder apurar essa situação, para saber qual procedimento que vai ser tomado logo a seguir. Caso seja comprovado que realmente existiu um assédio sexual do professor contra as alunas, aí o caso é passado para a Secretaria de Estado de Educação, que cria uma comissão onde o caso será julgado por alguns profissionais lá da Secretaria. Viu, Matheus? Tá certo, Maicon. Na nota emitida pela Comissão de Formatura, Comissão de Formatura, só para explicar, é composta por alunos, são alunos que se juntam para organizar a questão da formatura no fim do ano, certamente do terceiro colegial. E na nota, essa que está aí na tela, diz que nesse primeiro momento o caso foi mantido restrito aos envolvidos, ao ambiente escolar e que cada responsável estaria livre para registrar o caso, caso sentisse a necessidade. Sinceramente, eu acredito que uma denúncia tão grave como essa, que na verdade não é apenas uma, são várias denúncias, são várias reclamações, vários fatos sendo expostos, isso não pode ficar restrito ao ambiente escolar. A polícia deve ser comunicada. Assédio sexual é crime, é caso de polícia e de justiça. A escola vai fazer a parte dela, eu tenho certeza que está dando todo o apoio, como a nota da própria escola diz. A superintendência já confirmou que está fazendo a parte dela também, mas, ao meu modo de enxergar, não basta. Não basta, tá? A polícia precisa entrar no caso. É por isso que eu faço aqui esse apelo, então, para que esses responsáveis, por essas alunas, que procurem a polícia, cada um da sua maneira, e registrem o boletim de ocorrência. Só dessa forma, a polícia civil vai poder entrar na história, investigar e, lá na frente, se for o caso, punir o denunciado. Vamos continuar acompanhando esse caso, com toda a responsabilidade que nós temos, e espero trazer mais detalhes futuramente. E aí Tchau, tchau!